Fala aí galera, beleza? Reginaldo aqui na área e hoje eu quero trazer para vocês uma super novidade da Home Muscle Supplements. Galera, é o Best Flavor Whey BFW da Synthesize. É um super lançamento de sabor e qualidade, tá bom? Olha só, é um Whey 3W, onde reúne concentrado, hidrolisado, tá bom? E isolado, é um ótimo custo-benefício para você que está buscando um Whey Gourmet. O melhor de tudo, nós temos uma grande variedade de sabores aqui para vocês poderem experimentar. E eu tenho certeza que você vai querer experimentar um por um. Eu já escolhi o meu preferido, de maracujá, maravilhoso, aroma e sabor, diluição ótima, uma proteína perfeita. E como a Synthesize nunca decepciona, a Home Muscle Supplements muito menos trouxemos para vocês. Então já chama o WhatsApp nos nossos consultores para a gente poder entregar essa delícia no conforto da sua casa ainda hoje.